Fala! Chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a brada, hein? Al Nasser, dos Emirados Árabes, faz proposta pelo atacante Rodrigo Muniz. Vou explicar qual a possibilidade dele ser negociado. E ela existe. Thiago Maia está confirmado. E após sete meses, retorna ao time do Flamengo. O jogador será relacionado para a partida diante do Fortaleza. Vice-presidente de futebol, Marcos Brás, avisa que não pretende contratar goleiro e nem zagueiro para o Mingão. É do meio campo para frente. E clube fará maratona de 16 jogos em menos de dois meses até o fim de agosto. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora, ó, é tudo nosso. Mingão, beleza do ataque? Ajeitou, bateu, golaço! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, ó, o link está aqui. Mas vamos lá com informação? Assista este vídeo até o final. E ele está de volta. Eu estou muito feliz, porque eu torço muito por ele. Além de ser um excelente jogador, é muito Mingão. Thiago Maia, o volante que será relacionado para a partida diante do Fortaleza nesta quarta-feira. Às sete da noite, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão, o atleta que sofreu uma grave lesão, rompimento do ligamento do joelho esquerdo, em novembro do ano passado, no início de dezembro, foi submetido a uma delicada cirurgia para reconstituição do ligamento. E desde então, vem passando por um período de recuperação e reabilitação. Considerado clinicamente e fisicamente apto, o jogador participou das duas últimas atividades em período integral sob o comando do técnico Rogério Senne, que bateu o martelo. E ele, portanto, vai ficar à disposição. A tendência é de que seja utilizado nos minutos finais da partida, desde que, é claro, haja circunstâncias para que essa utilização possa ser feita sem que o Flamengo tenha qualquer tipo de problema. Ou seja, o Flamengo precisa estar ganhando e ganhando bem com a partida controlada para que o jogador não entre, vamos dizer assim, no fogo. Mas não deixa de ser uma grande vitória, já que está estabelecido apenas para agosto o período para que ele possa, aí sim, estar na sua plenitude física com recondicionamento muscular e, desta forma, possa ser escalado como titular do Flamengo, o Thiago Maia, que é aí trabalhado para, quem sabe, ser um substituto natural do Gerson, que, nesta quarta-feira, realizará seu último jogo com o Manto Sagrado. E você, está contente com a volta do Thiago Maia ou preocupado sobre o risco dele assumir algum outro tipo de lesão? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então, esse botãozinho vermelho aqui do lado do seu computador, esse é o botão Inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção Todos e fique sempre por dentro do Megão. E agora, sobre a extensa maratona que o Flamengo terá. Você acompanhou aqui no meu canal, fizemos uma grande live, uma mega live, para trazer o ABC de Natal como adversário do Flamengo na Copa do Brasil. As datas ainda não estão definidas. A Globo, em conversas com a CBF, deve estabelecer. Mas a grande probabilidade é que o Flamengo joga em quartas-feiras, ou seja, nos dias 29 de julho e 5 de agosto. Então, o Flamengo, dessa forma, preenche duas datas que estavam com lacunas e, portanto, haverá 16 jogos envolvendo Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil até o dia 22 de agosto, coincidentemente, o meu aniversário, quando o Flamengo enfrenta o Ceará. Daqui até lá, invariavelmente, o Flamengo vai jogar em meio e fim de semana. Dá um jogo em menos de quatro partidas de intervalo nesta circunstância. Olha, e vale destacar, o Flamengo ainda tem dois jogos a cumprir pelo Campeonato Brasileiro. Duas partidas que foram adiadas por conta da lambança feita pela CBF, que convocou nada menos que quatro jogadores do elenco principal do Flamengo, dois para a seleção principal e dois para a seleção olímpica. Os jogos com Grêmio fora de casa e o Atlético Paranaense, jogos que deveriam ter sido realizados pelas segunda e quarta rodadas do Campeonato Brasileiro e ainda não tem data definida. Ou seja, ainda vai ficar sem data definida, porque logo depois do dia 22, dia 29, o Flamengo já teria um outro compromisso depois dessa partida com o Ceará. Se não me engano, é o Esporte Clube do Recife. Mas a verdade é que essa data, ou seja, teoricamente o dia 25 de agosto, ela será utilizada para a Libertadores, assim como o dia 1º ou dia 2 de setembro, para a partida de volta das quartas de final. Ou seja, se o Flamengo se classificar, e deve se classificar, a gente torce para que se classifique nas oitavas de final da Libertadores e quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo continuará sem datas, ainda no mês de setembro. E você, o que acha desta situação? O Flamengo tem elenco suficiente para dar conta desta maratona de 16 jogos em 59 dias? Deixe abaixo a sua opinião. E antes da gente partir para o próximo assunto, você gosta das taças que aparecem aqui no cenário, você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com o meu amigo Jarbas das Taças, os contatos para falar com ele, incluindo o zap, estão aqui na descrição do vídeo, e não esqueçam de dizer que foi o Mauro que se indicou para você ganhar um descontão. E hoje, em entrevista à Flá TV ao vivo, durante o último treinamento do meio campo Gerson, inclusive a pedido do técnico Rogério Senne, as imagens foram disponibilizadas, desde que foi a última atividade do jogador com o manto sagrado, após a partida com o Fortaleza, ele cumpre 10 dias de quarentena, e logo depois se apresenta ao seu novo clube, Olimpique Marseille. E o Marcos Braz conversou com o pessoal da Flá TV, inclusive mandando um forte abraço, vários deles, eu trabalhei com eles, e são pessoas maravilhosas, além de profissionais exemplares. Mas duas situações chamaram a atenção. Primeiro, o caso envolvendo o Pedro, em que ele falou sobre a situação da CBF. Ele disse que a CBF tem total liberdade para convocar o jogador, enquanto o Flamengo também tem total liberdade para não liberá-lo. E enalteceu o fato de que o Flamengo está gastando nada menos que 13 milhões de euros pelo atleta, e que seria, no mínimo, incoerente que o Flamengo não utilizasse o jogador nos momentos em que mais precisa. Até porque, com esse dado que eu já trouxe aqui, da maratona de jogos, fica claro que o Flamengo vai precisar de todos os seus jogadores que tiveram à sua disposição, incluindo o Pedro. Então ele deixou isso muito bem claro. Ele foi taxativo. O Flamengo não vai liberar o Pedro. Lembrando que o Flamengo, nesta segunda-feira, entrou no STJD com um pedido para apreciação do fato de que o clube não tem nenhuma obrigação em liberar o atleta, já que a Olimpíada não será realizada em datas FIFA. E a outra situação, para mim, muito mais pertinente, é com relação à contratação de reforços. Os torcedores vivem reclamando de que o Flamengo precisa, principalmente com a venda do Gerson, o Flamengo vai ter dinheiro em caixa e tem que se lançar ao mercado para a reposição. Então, o Marcos Braz também foi taxativo. O Flamengo pode contratar um substituto para o Gerson? Pode. Até porque ele foi muito bem claro. O Flamengo só vai contratar do meio campo para frente. E a gente, realmente, a gente reconhece que, por exemplo, para o Rascaeta, que está a serviço da seleção uruguaia, hoje o Flamengo não tem um substituto à altura para o Everton Ribeiro, por exemplo, para atuar na ponta pelo lado direito. Mas, eu acredito, por exemplo, o Flamengo precisava contratar um zagueiro para a... ali a eventualidade, para não precisar ficar improvisando o Arão no setor. Eu acho que improvisar um volante na zaga, para mim, é o principal indício de que hoje as opções que o Flamengo tem para o setor não dão conta. E outra, o Flamengo precisava contratar um goleiro, porque mesmo com a situação do Diego Alves, que vem atuando bem na temporada, mas existe sempre o risco de lesão, jogador em umidade avançada, então eu acho que tinha que ser contratado um goleiro mais experiente que os garotos promissores que o Flamengo tem, o Gabriel Batista, o Hugo Souza, mas eu vejo essa necessidade. No entanto, a diretoria deixou muito bem claro que não vê essa mesma necessidade, então só vai ser contratado jogador do meio campo para frente. Ele falou que o Flamengo está atento ao mercado, mas não fará nenhuma loucura, vai ser difícil, mas ele avisou que sim, o Flamengo vai contratar. E você, o que acha? Você concorda que só tem que ser contratado o jogador do meio campo para frente ou você acha que ali o sistema defensivo deveria ser reforçado? Deixe abaixo o seu comentário e antes da gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E agora sobre a informação que foi trazida pelo amigo Vene Casagrande, companheiro repórter do jornal O Dia, o Alnácia dos Emirados Árabes ofereceu proposta pelo atacante Rodrigo Muniz e uma proposta muito superior ao do Cenk, da Bélgica. os belgas haviam oferecido 120 mil euros por ano para o jogador, considerado uma proposta muito baixa e recusada logo de pronto pelos representantes do atleta. eis que o Alnácia ofereceu nada menos que 500 mil euros, mais que quatro vezes o valor anual do que havia sido oferecido pelos europeus. E o staff do Rodrigo Muniz fez uma contra-proposta que é considerada irrecusável, caso seja aceita pelos árabes, um milhão e meio de euros por ano, algo em torno de nove milhões de reais. Se isso acontecer, ou seja, se a proposta contra a proposta for aceita pelos árabes, aí não tem o que discutir. É colocar o Flamengo na jogada. Aliás, o próprio Flamengo já havia liberado o Alnácia para conversar diretamente com os representantes do jogador. Mas, o Flamengo não pretende aceitar aqueles cinco milhões de euros que seriam envolvidos na transferência para o Cenk da Bélgica. Há quem diga internamente que, no mínimo, o Flamengo só aceitaria o dobro desse valor, ou seja, 10 milhões de euros para começar a conversar. E mais alguns aditivos e bonificações por metas alcançadas pelo atleta caso ele realmente siga para o clube árabe. Vale destacar que o Rodrigo Muniz tem contrato com o Flamengo até o final de 2023 e multa estipulada em 50 milhões de euros. E você? O que acha, teme, que o jogador seja negociado? Sinceramente, eu acho que, no momento atual do Rodrigo Muniz, ele não deveria ser negociado agora. Eu acho que ele deveria ser mantido e ao final do ano, por exemplo, com certeza, com outras oportunidades e aparecendo ainda mais o seu futebol, com certeza aparecerão propostas ainda melhores pelo jogador. mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário e se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela, também estamos no Telegram, se você tem o aplicativo, vai ter o link que está aqui na descrição e siga-nos. Gostou deste vídeo? Então compartilhe com a galera, não saia sem antes deixar o seu like e não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão.